O que fechei a matilheiro foi o gosto por os cães e tinha cães de coelhos e um dia tivemos uma surpresa de achar um javali dentro de um silvado e daí começou o gosto por a caça aos javalis, onde fui bem sucedido nesse dia que acabei por matar o chavalis, fui batizado, assim um batizo não tanto como mesmo ontarias, mas um bocadinho mais suave. Não, uma influência de amigos, começar aí com eles e gostar, que foi o irmão Rosa de Alqueva, a quem devo muito, foram eles que me ajudaram a dar o primeiro passo e foi através deles que andei um ano com eles, com o António Jacinto e o Francisco, onde andei sempre com os cães deles e depois com o apoio deles também formei uma trilha, onde fiquei também com os cães deles. Eu comecei por andar com eles, por ter aquela cegueira de andar com eles e depois comecei pensando que haveria de ter uma matilha e fui tentando. É difícil, não é fácil a gente hoje em dia poder querer uma matilha, mas com um grande sacrifício porque rouba-nos muito do nosso tempo. Quantos cães é que o Walter tem? Neste momento tenho aí 30 cães. E quanto tempo é que tem que dispensar todos os dias? Uma hora, uma hora e meia. E em termos de alimentação é complicado? O que faz o Walter? Não, a alimentação compro, os senhores de grândula, que me vêem cá à traseira, três vezes por semana. Um dia depois vou gerindo a alimentação diária que lhe dou a eles. E tem modificado muito os cães que têm, as raças, o tipo desde que começou com os cães que têm? Sim, então, quando comecei tinha um pouco de tudo porque... Era o que se arranjava? Sim, era o que se arranjava e era o que... Deve também alguns matilheiros que fui conhecendo, que foi o Berras, foi o Valdes, o Borba, muita gente... Pronto, iam-me dando aqueles cães mais velhos que já não aguentavam duas, três montarias, porque eram pessoas que caçavam muito. Iam-me dando esses cães e eu, pronto, fui iniciando com esses cães e fui... Iam-me dando também, já me deram cachorros e fui criando até aquilo que tenho hoje, não é? E deixou de caçar os coelhos? Já sou a noite? Não, caço... Sim, praticamente a gente, do outubro a fevereiro, temos praticamente alguns fins de semana livres, mas nunca já se pode caçar com aquela assimilidade que a gente caçava aos coelhos e às perdizes e essa caça. E que cães é que o Walter utiliza? São cães... Os podengos, os cães cruzados, é o grifão, basicamente é nisso. Tenho agora um cão novo, que é um cão corso, tenho estado a experimentar. E pronto, e depois as matilhas também foram agora um pouco limitadas por causa dos cães perigosos. Para mim uma matilha deve ter... deve servir um matilheiro, deve ser constituída pelos ponteiros, cães de meia-terra e alguns cães de agarro, porque é sempre bom quando uma porta fere uma rés e nós temos que ir cobrá-la no silvado ou numa coisa qualquer. Acho que não se deve abusar nos cães de agarro, porque nós matilheiros estamos lá para servir os monteiros, para dar a reses à morte e nós, em último caso, é que matamos. Quando se deixam agarrar, como aconteceu o bom na peça, o ambiente é... Dá-se tudo bem? Troca os cães, troca as experiências, ajudam-se? Acho que sim. Há pessoas que nós... eu, especialmente, não sei se é para o meu feitiço, se é para a minha personalidade, tenho alguns amigos, que é desses amigos que eu devo e de quem eu gosto de estar e de acompanhar. Os outros tratam-se com respeito e dignidade na mesma, mas há sempre rivalidades, isto nós não podemos fugir, é uma verdade, não é? Porque há sempre rivalidades entre os matilheiros, há grupos, os grupos vêm da amizade das pessoas, das zonas. Eu, por exemplo, tenho o privilégio de caçar algumas vezes no grupo de João Carlos, lá em cima, porque acho que sou o meu primeiro recebido e acho que são umas pessoas extraordinárias. E é assim, caço também com o Francisco Rosa. Pronto, vou caçando isto, a gente, as montarias, nós temos de tentar agradar a todos, quando temos montarias para dar, e os outros matilheiros fazem o mesmo, isto acaba por ser uma troca. A dificuldade é a seguinte, nós tentamos estar legais, que é o essencial de tudo, e de repente deparamos-se às vezes com as leis dos cães perigosos e dessas coisas. Eu acho que um cão é só perigoso quando o próprio dono faz passeira. Eu tenho um filho com seis anos, e onde eu solto os cães no pátio, e ele trata dos cães e brinca, e quando há algum cão que tem uma carraça, eu digo-lhe, e ele tira, e às vezes garrei com ele, mas acho que estão trinta cães soltos, e ele brinca, e puxa o rabo àquele, e as orelhas, e mexe nos lábios. Nunca vi perigo nisso. Depois as pessoas é que fazem os animais consoante aquilo que eles são. A legislação acho que numa parte está boa, noutra às vezes prejudica-nos, mas pronto, é as leis. A morte de um cão é sempre triste, mas a morte de um cão numa luta, num confronto com um javali ou com um veado, acaba por ser, digamos, um valor. Há muita gente que pensa que os cães, que são os matilheiros que os levam, que os obrigam, que os ensinam a caçar, mas os cães das matilhas caçam naturalmente, caçam por instinto deles. Eu seleciono os meus cães e tento selecionar eles caçarem por livre e espontânea vontade. Eu acho que um cão tem que ter a vontade de caçar. Não posso dizer que há muita gente que se esquece dos cães, mas há sempre quem tem mais vagar e quem não tem. Eu às vezes privo-me de férias e de outras coisas mais, mas pronto, tenho os cães, tenho um compromisso. Como é que a família reage a isso? Família reage bem, a família é direta, indireta também, mas o meu filho adora os cães, se calhar foi criado neste meio e gosta daquilo. A minha mulher gosta também, é matilheira, faz algumas montarias também. Este ano temos só uma matilha, o ano passado temos duas. Ela ia para um lado e eu para o outro, dividíamos. Passei em Espanha com uma senhora, mas matilheira em Portugal, creio que não haja nenhuma. Peço-te desde já desculpa se me esquece de alguma, mas com matilha registrada e andando sozinha numa mancha, julgo que não. Mas era sempre uma... Uma coisa que as pessoas perguntam sempre, o que é que é preciso para registrar uma matilha? Uma matilha de caça maior, o que é que é necessário? É o veterinário Chips, as vacinas em ordem, a junta de freguesia. Depois de estar tudo licenciado na junta, vamos aos serviços forestais, onde nos dão uma licença de matilha. E se em termos financeiros, ter uma matilha é uma desgraça ou ainda acontece? Isto é o gosto. Eu falo por mim, não falo... E nem pode ter uma matilha para ganhar dinheiro. Eu não vou falar disso, porque eu não estou com ideias de enriquecer coscães. Estou com ideias de enriquecer sim, mas de valor, de privilégio, de alegria que os cães me dão. Eu vou daqui para Castelo Branco, onde vou fazer montarias com uma matilha. Se eu fosse ver economicamente, não era rentável. Mas vou, por a amizade, por a companhia dos meus amigos e o divertir-me. O divertir-me lá em cima são manchas boas, boas montarias, onde ainda agora este fim de semana eu vou lá fazer uma, que vem. E são manchas boas e com muita caça. E eu acho que quem tem uma matilha, eu falo por mim, a matilha é a gente divertir-se. E o divertir-se é ver lances de caça, ver os cães perseguirem, acharem. E é isso que me dá o valor de continuar com os cães. O Walter nunca pensou, não admitia, trocar os cães por uma carabina. Passar de matilheira a Monteiro. Não lhe dava tanto gozo. Não vou dizer que possa, que não vá acontecer. Mas neste momento lhe dava tanto gozo. Neste momento não, mas um dia que seja mais velhíssimo e o meu filho quiser seguir com a matilha, se calhar, troca a faca por a carabina. Quantos cães é que o Walter perde para? Em média, quantos cães é? É muito relativo. O ano passado morreram-me cinco cães. Fiquei um pouco desfalcado. Normalmente morrem sempre cães bons. Em dez anos morreu-me uma vez um cão que não era... Se calhar até era um cão bom, mas não era aquele cão que eu tinha na minha ideia que seria aquele, a vedeta. Mas morrem e desaparecem. Este ano já desapareceu um cão lá em cima, numa montaria de me resmaninhá-la. Há dois anos também desapareceram três cães no pará. Desapareceram um morto por um veado, um por um navalheiro. Por acaso, a sua espadinha ofereceu-me os troféus e um desapareceu. Desapareceu, procurei... E os cães desaparecem? É uma vez, chegou até a notícia de algum... Desapareceu-me uma vez um, perto da Alqueva, numa montaria. E depois foi aparecer, passado uns 15 dias, ou 20, na ameira, num quintal, numa senhora que gentilmente me telefonou, dizer que lá estava o cão e fui-lhe a pescar. E outra... Há dois anos também desapareceu um cão no resmaninhá-la. E também me telefonaram. O senhor de Castelo Branco tinha apanhado o cão renta à estrada e tinha o cão em Castelo Branco. E eu fui-lhe a pescar o cão, só que o cão já estava na casa da mãe da senhora, onde a senhora tinha um filho pequeno, um neto, e que tinha uma grande paixão já por o cão, porque o cão já estava lá há uns dois meses. E depois eu fui lá para ir buscar o cão e quando vou para ir buscar o cão, o miúdo começa a chorar, agarrado ao cão. E eu trouxe o cão e depois, passado uns 15 dias, fui-lhe dar a levar um cachorro com o miúdo. Depois pediu-me o céu e lhe dava um cachorro e eu fui-lhe dar a oferecer um cachorro. A gente, às vezes, fica com pena. O ano passado também desapareceu um cão do Brito Pais. O cão que ele me tinha empestado pelo pôr a caçara e aconteceu também, desapareceu. A gente fica com pena dos animais, mas pronto, o que é que a gente pode fazer? Qual é a zona do país que o Walter entende que é a melhor zona neste momento de caça maior? É o que foi lá? Eu estou convencido de zona de Castelo Branco. Zona de Castelo Branco. Tem muito viado. Eu gosto de caçar os viados. Aqui a nossa zona é mais javaliz. E também é um pouco a cultura das pessoas. Lá em cima há muitos viados. Aqui não deixam criar tantos viados. Abatem-nos logo. E também é um pouco mais fortifício aqui. Nesta nossa zona, no Orientejo, do que é lá em cima. Muitas peras. Que às vezes obriga que as montarias, às vezes, algumas, sejam mais um fracasso. Mas pronto, nós também não podemos estar... As organizações, quando fazem as montarias, é que vêm-se... Tem terraço, não tem, não é? Nós, basicamente, é só irmos lá a montear. O javali, nós, em Portugal, não temos predadores para os javalis. Aliás, temos um, que é o homem. Que, para mim, o que acho que acabou também um pouco com os javalis, foi as montarias do Mata Pendura. Porque eu faço muitas montarias onde os javalis pequenos não atiram. Respetam uma porca que vai com quatro ou cinco porcos listões. Não atiram. Outras montarias, surpreendo-me as montarias do Mata Pendura, que atiram a tudo. Mas, assim, a organização o permite. Não posso eu estar a... E, em termos da qualidade dos troféus, dos javalis, tem notado alguma diferença? Vêm-se ainda navalheiros, não é? Vêm-se. Os quadros de caça ainda aparecem bons navalheiros? Aparecem bons navalheiros. Também não podemos estar a querer grandes navalheiros. Mas, todos os anos, aparecem duas ou três bocas extraordinárias, não é? Não tenho notado que apareçam menos agora, ou mais, do que apareciam há dez anos, quando começou a... Ou o que houve dos outros martelheiros, não... Eu ouvi... Ouve-se falar das grandes caçadas, não é? Este ano, acho que já houve uma grande montaria da tapada de Vila Viçosa. Como se sente qualquer coisa que está a ser abatida. São montarias que, de certeza, têm bocas boas, não é? Mas, há sempre manchas que dão bocas boas e troféus bonitos. Aviados bonitos, digamos. Conforme as zonas de caça e a maneira que as manchas são tratadas. Tchau. Tchau.